Essa na tela é a tier list do top laner que nós montamos. E hoje, como prometido pra vocês na live e pro Snoop, que me cobra todo dia, vamos montar a tier list do mid. Mid, a lane mais fácil de se jogar hoje, e eu vou explicar isso durante o vídeo. Mas eu vou montar aqui com todos os personagens, tá? Vou priorizar, facilitar a galera na gameplay, ou seja, personagens muito complexos. Não vão ficar entre os três primeiros, pode ter certeza. E no SS ali são personagens que vai jogar muito bem em qualquer elo, mas às vezes vai precisar de muito dedo e coisa do tipo, e pode ser um pouco mais problemático. Mas eu vou explicar personagem por personagem que a gente colocar na tier list, beleza? Se você quer ver só a tier list montada, pula lá pro final, que ela vai estar toda montada aqui. Aqui eu vou montar com vocês, porque eu quero fazer questão de ir explicando cada coisa que eu vou colocando, e o porquê que eu vou colocar cada coisa, tá? Se você não assistiu o vídeo de top, vai lá, que tem tudo explicado. Tem dois vídeos de top laner, tá? Um, eu montei explicando personagem por personagem, e esse aqui eu montei falando por cima. Vamos começar no mid lane aqui, e o primeiro que nós temos aqui é a Ari, personagem que é bom, mas eu não te aconselho a jogar, tá? Com ele no low elo. Então aqui nós vamos até o diamante com ele. Eu até queria fazer duas tier list, eu acho que o melhor pra fazer isso, tier list até o diamante e depois do diamante. Até o mestre, né? Até o final do diamante ali, diamante 1. Pode jogar, evita jogar de Ari, porque os jogos duram mais, e os jogos são mais single. Então essa vantagem inicial que a Ari te dá, esse snowball que ela te dá, não é bem aplicado no jogo, não vale tanto a pena. Então eu te aconselho a não jogar de Ari. Mas é um personagem que vale muito a pena, tá bufada, tá dando um dano, boas Ares conseguem dar ali média de 30 mil de dano na partida, então vale muito a pena. Action foi bufado, é um AD interessante no mid, a não ser que você não seja mono, tome muito cuidado. Se for jogar de Action, é jogo específico, tá? Eu vou até colocar em jogos corretos aqui. É jogo específico se você jogar de Action lá no mid, vai valer muito a pena. Mas é um S, ele é um personagem interessante, só que tem que ser bom com ele e pra jogos certos, onde você precisa de um AD no mid, tá? Um AD range no mid. E o mesmo vale pra outros ADs aqui, eu não vou colocar. Então, por exemplo, Tristana, Lucian, assim por diante, saca? Que são ADs no mid range. É a mesma coisa do Action, mas entre todos eles o Action vai ser um pouco melhor, porque ele é muito mais mid, dá pra você fazer ele muito mais letalidade do que qualquer outro. Então eu nem vou colocar os outros ADs aqui, ou vou só jogar quando eu achar eles aqui, tá? Mas nem vou explicar. Darius, Garen e outros top laners no mid entram no mesmo quesito, tá? Você pode jogar todos eles aqui, ó, todos os top laners. Porque o próprio Renekton só vai funcionar assim que alguém, por exemplo, puxei uma Tristana top e não tem um Brutamontes, ou melhor, puxei, sei lá, um Chimo top. Muita gente faz um Kenen top, entendeu? Que tem gente que faz Chimo e Kenen top. Se eles puxaram isso, você pode puxar qualquer um desses Brutamontes aqui, ó. E, de novo, só vai funcionar em jogos específicos, tá? Camille, etc. É melhor nem puxar os tanques, só o tanque não, porque eles são pior de mobilidade, tirando a Ultimate do Sion. Mas esses que tem mais mobilidade assim, é legal você puxar eles no mid. Quando o cara faz um PIX tipo Chimo, tipo Kenen aqui, eles são mais considerados top, então eu vou deixar eles no A aqui, tá? São mais considerados mid, então eu vou deixar eles no A aqui. E aí você, ah, puxou top, você puxa os Brutamontes mid. Nesse caso aqui do Chimo, e eu quero falar sobre ele, o Kenen continua no A, o Chimo, ele é um SS hoje, tá? Então, muito cuidado com o Chimo mid. Muita gente aí não acha que ele tem esse potencial, mas ele tem sim. Nos jogos corretos, cara, o mid faz muita diferença. Pode ter ficado muito bugado, deixa eu abrir parênteses aqui agora, porque eu falei do Chimo ali no top, né? O Chimo no top, ele é um A. Bem ruim, bem ruim mesmo, tá? Por causa que ele não tem tanta mobilidade de mapa, igual no mid. Ele pode ir pra baixo, pode ir pra cima, pode cagar no dragão, pode cagar no arauto, pode bagunçar o jogo todo, entendeu? No top, ele fica meio travado, tendo que segurar o outro top, e ele perde pra maioria depois de um tempo. Então, ele vindo pro top, esses Brutamontes podem entrar aqui, porque no meio do jogo, meio que vocês vão reverter o papel. O Brutamontes vai segurar o Brutamontes de lá, e o Chimo vai ficar no mid, atrapalhando. Agora, se você vai picar time pro mid, com um AP no mid, ele é muito bom. Então, presta atenção nele, e lembre-se, se você vai picar time, você vai fazer setup, tá? O que é setup de fight? Ah, nós pretendemos começar um objetivo. O que é que nós vamos fazer? Você vai cagar ali nos matos do adversário de preferência, da onde o adversário pode vir, pra dar visão. A primeira coisa é visão. Cagou um setup de fight ali de visão. Quando começar a fight, é legal que você tenha sempre uns dois cogumelos ainda, pra cagar por onde os caras tão vindo certinho, sacou? E o que é que você quer fazer? Você quer desabilitar o ADC. Se você eliminar o ADC, melhor ainda, entendeu? Mas você quer desabilitar o ADC, ou o cara que der auto-ataque do lado de lá, por isso você picar o time. Se ninguém der auto-ataque, né? Muito auto-ataque, DPS dando por segundo, o time não vale a pena. Mas os jogos que valem a pena, pica o time, e o seu foco é esse. Cadê o ADC? Cadê o ADC? Fui invisível, cuspi no ADC ali, desabilitei ele, tirei ele da fight. Já era. Então, cocôs estratégicos, muita visão no mapa, não deixar os caras se mover muito bem, né? Então coloque no lugar certo pros caras travarem os shockpoints também. E tenha dois cocôs ali pra você estar utilizando durante a fight pra ficar melhor pra você. Mas é um bom pick pro midge, tá? Daqui temos Irelia, aí eu já coloco um pick S, é um bom pick também. É um AD, tem que tomar muito cuidado. É estilo action, é um AD melee, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A mesma coisa vai pra Kali, é um ótimo mid, AD também, mili também, tem que tomar muito cuidado. Tem milis melhores, tá? Pra você estar utilizando ali. E um deles é o Jace. O Jace é top, o Jace é mid, e eu fico na dúvida qual que seria melhor. São jogos específicos, né? Um AP, outro AD. Então, ai cara, é difícil falar que você vai colocar o Jace aqui no S, mas ele é pau pra toda obra, mas não é óbvio pra todo pau, sabe? Você tem que tomar cuidado com ele na hora que você vai picar, por causa que ele fica muito forte, ele tem várias mobilidades, funciona em qualquer jogo. Só que não é o destaque, entendeu? Você tem que snobular muito pra ser o destaque. Então, se você pega, sei lá, vou te dar um exemplo, se você pega um ARI, você não vai se destacar, por ele ser AD no mid, sacou? Então, o Jace top, às vezes, dá mais trabalho do que o Jace mid, porque o Jace mid, ele não consegue... Ele tem o AP dele, só que o range é maior, é menor, e ai a ARI consegue limpar a lane mais rápido, nem fica na lane, e ele fica sem destaque nenhum, porque ele não consegue snobular. E ai ele vai ficando meio fraco, entendeu? Ele não tá tão forte, então depende da fight. Eu não acho que vale a pena, é muito dedo também, que você tem que jogar. Mesma coisa da Irelia, muito dedo, Akali, mesma coisa, então por isso que tá no S. Então, leve em consideração que eu tô colocando no S, primeiro porque é comparação, e segundo porque se tiver muito dedo, não vale a pena você se perder pra isso. Agora, você é um puta de Jace, bom pra caralho, uma Akali, nossa, monstruosa, lógico que vale a pena, cara, lógico que vale a pena. Gragas, eu vou colocar até no A, não, vou colocar no S, é um bom pick, mas não é dos melhores. Não sei se ele vale tanto como a Akali, vou te falar uma verdade. Tem dano, mas aí só tem dano, tem tank, aí só tem tank. Ele é muito um Jace também, só que ele não chega a ser AD em momento algum, entendeu? Então ele é muito versátil, funciona muito bem, na mão de mono é muito forte. É, eu vou deixar aqui no S, tá? Porque na mão de mono é muito forte. Eu vou deixar no A o Kenny, porque na mão de mono ele ainda não é tão forte, tá? Vlad é muito bom também, na mão de mono é muito forte. Esse S vai ser muito isso, na mão de mono é muito forte, cara. E é um bom mid. Esses aqui todos, pode jogar no mid, tá? Você pode entrar com eles no mid de vez em quando. Pantel também é a opção de ir no mid de vez em quando. Mas são top laners que no mid funcionam, tá? Então nem quero colocar aqui. Agora a gente começa a falar de um bonecão aqui, que tá entre os top 3, tá? Entendo que na mão, não é na mão de qualquer um. Mas não é um boneco que não é tão... Não é um boneco que seja tão complexo que eu acho que dá pra descer, cara. Eu vou deixar ele nos top 3 por enquanto. Talvez eu desce ele pro SS. Mas saber ele se posicionar... Você tem que aprender. Você vai precisar pelo menos umas 50 partidas pra aprender. Porque você tem que aprender a se movimentar e cuspir ao mesmo tempo. Que é um jeito diferente de jogar de Aurélio. E se você aprender essa mobilidade dele, até onde ele vai no movimento, o quanto ele consegue cuspir, o range da cuspida, o quanto ele pode ir pra conseguir fugir. E depois você só tem o ultimate e a segunda skill pra utilizar. E são points to target, né? A ultimate é gigante. É o máximo, né? Que eles chamam. Gigantesca. Quando tá economizada. E a outra skill é pra puxar em uma área pequena. Então você só tem que usar duas skills fáceis pra aprender essas outras duas. Ele não é tão difícil, mas não é nada fácil também, tá? Mas é forte. Muito forte. Ele atrapalha muito. Ele dá muito slow na fight. Ele trava muito por causa que ele vai fazer o rely, entendeu? Ele dá muito dano depois de um tempo. E ele tem a massa dele, que é a ultimate. Que, cara, jogando bem ganha um jogo, entendeu? Então, pra mim é de longe um dos melhores bonecos que tem. Por mais que não seja fácil de jogar. Vou deixar aqui. Talvez é o mood, mas por enquanto não. Brand é a mesma coisa do Kennen. Tem que ser muito bom. E mesmo muito bom, você ainda não faz muita coisa. Não tem mobilidade. Esse é um problema gigantesco, tá? De estar jogando de brand aqui. Cork entra aqui junto com o Action, tá? Mesma coisa. Drave é a mesma coisa do Action e assim por diante. Eco no mid. Puts. Difícil, hein, cara? Na mão de mono é muito forte. Só que ele tem a mesma função da Akali. E Akali é melhor que ele. Então, eu não quero deixar a Akali junto com ele na mesma tier list. Vou descer o Eco, tá? Putz. É, ele tem muita mesma função da Akali. Vocês não concordam? Pra mim, eu vejo... Se você vai escolher entre ele e Akali, eu escolho sempre Akali, cara. Então, eu vou deixar ele no A por isso. Mas na mão de mono ele é muito forte. Muito melhor do que Brand e Kennen. Eu vou deixar ele até na frente do Brand e do Kennen aqui. Eu prefiro muito mais um Eco no meu time do que um Brand e um Kennen, na moral. Por mais que o jogo esteja de teamfight. Mas eu prefiro ainda mais um Akali. E eles têm a mesma função. Então, eu vou deixar ele embaixo. Galio. O Galio é um bom boneco, cara. Por causa que ele countera a maioria dos bonecos, tá? Ele é um S aqui. Mas tem que ser mono pra jogar com ele. Tem que saber exatamente a hora de entrar. Porque ele tá fraco no meta, tá? Então, ele é um bom boneco porque ele countera os outros mids, a maioria deles. Os mids que estão fortes, sabe? O próprio Aurélio, a própria área, o próprio time. Vocês estão vendo? Ele countera muito bem eles por causa da passiva. Fizz, cara. Fizz tá forte. Não tá ruim, cara. Eu vou deixar ele no S também. Tá forte. Se tem um Fizz no meu time e ele joga bem, ele vai eliminar. Entre ele e o Eco. Eu prefiro ele. Eu prefiro ele. Farma mais fácil. Limpa mais fácil. Eu prefiro ele. Tá? Ok. Pode deixar aqui. Sem muita. Caixa abre uma abertura até maior no mid, tá? Entre ele e ela e o Akshan. Talvez eu fico com o Akshan ainda. Então, não subiria. Desculpa, Caixa. A Karma agora é um bom mid também. Só que é um bom mid S. Porque ela é muito mais suporte do que... Do que pra carregar. E aí, se fazer ela pra carregar, é um problema. Agora nós temos aqui um Caçadinho. Eu vou colocar nos Bash 3, mas aqui entra a ressalva. Aurelio. De novo, tá vendo que eu tô pensando em tirar? Mas Aurelio, você joga do Rank Platina até o Rank Challenger com ele. Caçadinho você já não joga. Até o Rank Mestre, até o Diamante 1 ali, você vai jogar muito bem. Daí pra frente começa a ficar muito complicado jogar de Caçadinho, entendeu? Porque os jogos acabam mais rápido, os jogos tem mais teamfights juntas, menos solitários. Os caras estão mais bem posicionados. E o Caçadinho, ele meio que fica muito... E aí, como que eu entro, como que eu entro, como que eu entro? E quando entra, morre, entendeu? Eu não vou colocar ele no SS não, por causa disso, tá? Colocaria se fosse um tier list até o Mestre. E vocês vão ver muita tier list aí, que a galera não sobe mais que o Mestre. Colocando o Caçadinho aqui, cara. Mas... Vou descer ele, cara. Vou descer. Pensando nisso, tô te falando. Se eu tô jogando até o Mestre, cara, pode abusar de Caçadinho. Mas até o Challenger, aí já muda um pouco o fator. Catarina, cara, na mão de Mora é muito bom, mas é só isso também. Fora, isso é meio complicado. E de novo, nos ranks mais altos é meio complicado utilizar, entendeu? Que a galera vai desabilitar, vai aguardar pra desabilitar. Ah, Lulu, entra aqui. Lux. Tá, Lux é muito forte, cara. Muito boa mesmo. Talvez um dos melhores... Eu tava até conversando com o Galileu esses dias. E ele falando, no servidor brasileiro, talvez um dos melhores picks. A galera aprendeu muito a jogar de Lux aqui no servidor brasileiro. É muito diferenciado as Lux daqui. Os caras tão aprendendo a jogar bem, tipo assim, de ficar em fogo e acertar os negócios. Até os flash pra frente de Lux é tão forte, tá? Muito boa. Tem que ficar no ar aqui. Desbobear até nos três melhores, mas aí até o final eu decido isso, tá? Eu sei que a Aurélia vai ficar lá pelo jeito, mas muito bem. Morgana é um bom mid, mas eu gosto mais dela na jungle. Os top players dela jogam com ela na jungle a maioria das vezes, tá? Então, presta atenção nisso. Oriana é a mesma coisa. Hum, esse aqui é bom também, cara. Cara, Diana é muito forte. Na mão de quem sabe jogar. Mas tá mais forte na jungle do que no mid. Exatamente porque ela é punida no início de jogo. E ela precisa de três itens pra estourar alguém nesse meta. Não dá pra colocar ela aqui, não. Vou colocar ela no S, cara. Ela tá melhor na jungle do que aqui no mid. Vou colocar no S, tá? Mas é um bom mid. Um bom mid mesmo. Vale muito a pena vocês terem ideia de como jogar com ela. Um Serafine. Ah, cara. Vou colocar no A. Serafine mid é meme pra mim, tá? Melhor que Kenny, melhor que Brand, mas é meme ainda. Virou uma modinha de Serafine no Wide Rift agora. Não sei porquê. Nashi nem é picada. É um personagem que é esquecido. Raramente é picado. Ela atrapalha muito a bot lane ali. Por causa que agora o suporte pode farmar, né? Pro ADC. Eu nem sabia disso. Mas o suporte farmando na skill dá dinheiro pra ADC do mesmo jeito. Virou um meme total a bot lane. Fácil mais de jogar. Pra ADC, né? Não precisa nem aprender a farmar. Mas... E eu acho que por isso talvez ela seja muito picada em suporte. Mas a galera maniou que ela é muito forte e quer jogá-la no mid, cara. Não é. Não é. Uma boa Serafine faz muito estrago. Isso eu concordo. Muito estrago. Até mais que um X bobear. Mas uma Serafine medíocre faz nada no jogo, sacou? Aquela Serafine que acha que é só acertar skill, que spamman skill e não guarda skill pra hora certa. É um inútil. É muito ruim. Ela atrapalha mais do que ajuda na maioria dos jogos. Então eu prefiro que não ter Serafine. Agora se você é muito mono com ela, pode ter certeza que ela é um monstro, tá? Ela é muito boa. Tem muito mais dano do que o Kennen e o Brandy, tá? Nesse ponto. Então... Colocaria ela lá também. E eu tô só escutando a galera defendendo ela. Mas não tem como defender, cara. Lembra dos seus jogos que tem uma Serafine ruim no seu time. Ela não faz nada. Ou no time de lá. Ela simplesmente gasta o ult num escudo do Brawl. Ela faz qualquer coisa do tipo, entendeu? O Brawl entra no meta hoje por causa de tanta Serafine, sacou? Muito fraco, muito fraco, muito fraco. Tá? O que mais que nós temos aqui? Promid. TF, cara. Boneco bom, tá? Pouco jogado. Cara, vou deixar no SS, hein? Pouco jogado no Brasil, mas na China é sempre o top tier, tá? Chegou até uma Nerf um tempo atrás por causa disso. Muito forte, muito bom. Sabendo jogar com ele, você controla muito o mapa. Dá dano. Consegue eliminar players um por um ali, tranquilamente. Dá visão. Tem velocidade. Anda no mapa inteiro. Pra Teamfighter é muito bom. Boneco bem completo. Pouco utilizado, cara. Bem pouco utilizado. Veigar, cara. Pô, Veigar é interessante também, tá? Vou deixar aqui em cima. Mas o Veigar ganha a mesma coisa do Caçadinho. Caçadinho é melhor do que ele, mas o Veigar até o Elo Mestre. Meu irmão é muito bom. Os jogos destacam, os jogos vão pra frente. Você vai ficar dando hit kill nos caras. O Snoopy, que pediu essa tier list, ele jogava de Veigar. E ele fazia uma build de tanque até o Elo Mestre. Ali, por causa que os caras não puniam ele. Então ele podia fazer essa build de tanque e ficava forte do mesmo jeito, entendeu? E conseguia eliminar os caras. Então muito bom, muito bom mesmo. O Veigar é muito forte. Eu vi vários aqui. Eu vou colocar ele aqui também, cara. Porque se for colocar pra DC em mid, cara. Esses aqui são... Vários talvez seja o melhor junto com o Action, tá? Mas, de novo, vai a DC mid. Cuidado com isso. Yasso. Esse aqui é bom também, cara. Talvez o melhor melee pra mid lane, tá? Você vai jogar na mid lane e ele é o melhor melee por causa da barreira. Você consegue calderar até timo. Tem um cara que joga de timo lá, o Kaiutos, que joga de timo com a gente. Ele topa 3 timo. E ele não gosta de jogar contra Yasso. O que não faz sentido pra mim. Porque a ideia do Yasso não é auto-ataque. Então, só que na cabeça dele, ele fala que é assim que funciona. Pra mim não faz tanto sentido. O bom Yasso, o cara que é bom de Yasso, ele consegue colocar a barreira na hora que o time vai cuspir. E tira a cuspida do time, entendeu? Então pode ser. Pode ser. Tem uma lógica aí. Mas aí você tem que ser bom de time também, né? E não cuspir na hora errada da barreira. Mas essa barreira consegue fazer ele farmar, né? Esse aqui é o principal. Então toda vez que ele tem barreira, ele consegue farmar muito bem, estacar a tornado e punir o mid. Então é talvez o melhor melee lá do mid lane, tá? Zedão. Precisava de um buff. Ah, precisava de um buff. É um bom mid laner, mas precisava de um buff. Tem que voltar o jogo. Tá ficando muito apagado depois de um tempo. Ah, cara, entre o Echo e o Zed, eu prefiro o Zed ainda, mas... Sinceramente... Eu vou ver se tem outra AD que faça o papel do Zed aqui. Não tem, né, cara? Esse aqui é o negócio que eu vou subir o Zed, porque não tem nenhum AD que faça o papel do Zed aqui. Tem o Jace que é parecido, mas, pô, o negócio do Zed é a mobilidade. Beitar os caras, não. Então eu vou deixar o Zed aí, em cima. Senão eu descer ele. Ione também vai ficar aqui, junto com o Zed. Também não faz o mesmo papel, né? O Ione é muito mais part-in-fight lá. Você aí, ultando todo mundo de uma vez e tal, dá muito dano. E o Zed não. Então vai ficar aqui. Hum, zigueta, hein? Cara, eu vou colocar no bash 3. Ele tomou um buff, tá? E ele ficou bem forte. É... É o pick safe também, pra você jogar desde o platina até o challenger. Velho, Ziggs, ele segura um jogo. Se você jogar bem de Ziggs, a torre do mid não cai. Já começa por aí. Sua torre do mid não cai. Seu papel de Ziggs é esse. Não deixar a torre do mid cair. Muito escape. É... Um bom Ziggs, às vezes, quando joga... Vejo Ziggs jogando de ghost e flash. E a bomba. Cara, é muito escape. É muito escape que ele tem. Vejo Ziggs jogando... Se for só de flash, ele já tem dois escapes muito bons. Que pula a parede, pula tudo, entendeu? Que joga os caras pra trás. Muito dano. É um dano absurdo que ele dá. O jogo segura demais com ele. Ele vai ficando mais forte. Escala muito bem, né? Então, um bom Ziggs. Estraga muito o jogo. Eu colocaria no top 3, exatamente. E é fácil de jogar. Não é difícil não, tá? Qualquer um joga com ele. Então, um personagem simples que funciona muito bem. E que ajuda muito o time. Não é tão... Glorioso jogar com ele nos ralos mais baixos, tá? É... Vou te falar a verdade que... Aqui, o Ziggs, ele é muito mais top tier do mestre pra cima. Do que do platina até o mestre. Por que não é muito bom? Porque ele faz pouca jogada solo. E ele... E o time não joga muito com ele aqui. Então, se o time vai morrer todo sozinho, você não pode fazer nada, entendeu? Já o arelo você pode. Se você tiver o Márcio Padro, você consegue fazer uma play, assim, salvadora. Você e mais um, por exemplo, que sobreviveram. Ah, o Ziggs já não consegue, saca? É muito difícil. Às vezes ainda rouba o objetivo, né? Aí é uma vantagem. Mas é às vezes. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas um bom mid. Hum, Vex é um bom mid também, tá? Vou deixar aqui. Um bom mid pra você escolher. Vale muito a pena. Zoi é um ótimo mid. Hum, ótimo mid. Mas é da mão de quem sabe, tá? Cara, eu tenho muita vontade de descer a Zoi pra cá. Se a gente fala na verdade. Muita vontade mesmo de descer a Zoi pro A. Pro A, pro S, quer dizer? Na mão de mono, mono, mono. É, eu vou descer, cara. Talvez o melhor mono, mono, mono. Porque tem uma Zoi que não faz nada. Que não sabe jogar. É muito ruim. E a Zoi é complicada. Um dos bonecos mais difíceis de jogar do jogo, tá? Eles têm que pegar o range maior na skill dela. Predictar onde o adversário vai estar. E como vai estar. Não ir e morrer, né? Você tem que saber disso. Então, tem que tomar muito cuidado, cara. Syndra. Ótimo mid laner. Forte, mas com pouca negócio. E Lissandra. Ótimo mid laner também. Com setup de fight. Pra esse meta tá muito bom. Mesmo depois do nerf, cara. Mesmo depois do nerf. Um Swain aqui também. Mas Swain não é muito bom, não. Interessante, mas não é muito bom, não. Zira. Seria um mid laner ainda? Tá. Seria um mid laner. Mas também... Colocaria aqui, cara. Não é um mid laner que trabalha muito o jogo. Ele só tem que escalar e ficar mais forte. E pra escalar, você tem caçadinho pra escalar. Ziggs pra escalar. Coisa melhor. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Son, Flash... Yumi não, né? Yumi é sacanagem se apontar no mid. Rakan. Também no mid eu acho que é bem sacanagem a gente puxar. Tem muito jungle, muito suporte aqui. MFAP mid. Que a gente fez o vídeo do Taiga ontem falando sobre ela. É uma opção, cara. Mas ok, vamos colocar... Colocando AP, tá? A D ela entra aqui. Jogos corretos pra ela e tal. Mas colocando MFAP no mid, porque ela dá dano. Eu colocaria aqui, ó. Junto com a Zira. Tem que escalar. Não tem escape. Problemático, entendeu? É um Ziggs muito piorado. Muito piorado, sacou? Olha, eu até desceria pra jogos corretos aqui. Mas não tem jogo correto pra ela. Ah, eu somo um no Ziggs e foi banido. É esse que é o jogo correto dela, sacou? Precisa de muito dano, sabe? Porque se você falar... Não, o cara pegou o Ziggs e eu vou pegar MF. Você vai te tomar banho. Você vai se ferrar muito, entendeu? Porque o Ziggs vai ser muito mais útil que você. Muito mais forte. Então não vale a pena. E Z mid. AP também. Pô, vou colocar no A aqui também. Não é ruim, mas não é bom também, cara. É interessante, tá? São boas bonecos APs aqui, tá? Colocando ele como AP. Como o mago do mid. Não na função que ele foi nascido pra isso. Mas é porque eles escalam no mid também, tá? Diferente, por exemplo, dos outros que eu coloquei aqui. Ah, então a Varus AP. Não, mano. O Varus AP já é meme, né? Porque você perde muito o potencial do Varus. Eu entendo que existe a build. Você estoura o cara e coisa do tipo. Mas você perde muito o potencial do Varus. Coloca ele no negócio. A Kaiça é AP também. Por isso que eu te falei que é uma ótima opção. Só que o range é close, né? Pequeno. Vou deixar aqui mesmo. Como se fosse AD no mid, né? Ou híbrido. Depende do que você faz. Fora isso. Deixa eu ver se tem mais alguém. Amy. Amy. Simples, forte e legal, hein, cara? Pouco jogada, tá? Muito pouco jogada. Difícil, hein, cara? Eu acho que eu não vi a Amy sendo jogada. Em todo o meu rush. Se eu vi, eu vi uma vez. E não vi mais, tá? Pouquíssimo jogada. Difícil. Eu não sei o potencial dela. Eu sei que ela é muito simples, então isso é complicado. Mas o uso dela é bom pra teamfight. Cara, eu vou deixar no A. Vou deixar no A. Por causa de falta de jogo, cara. Sinceramente. Falta de ver jogo com ela. Eu não sei. Mas eu acho que ela seria um S. Sério. Sério. Na minha cabeça, ela seria um S aqui, sabe? Por achômetro. Mas, pô, eu não joguei com ela. Eu não vi ela sendo jogada. Isso é muito complicado. Fora isso, acabou aqui. Eu não consegui colocar 3. Eu vou colocar mais um. Eu quero colocar 3 opções pra vocês pegarem aqui. Que eu acho melhor. Claro, minha opinião. Lux, tá? Vai ser a Lux. Porque, de novo, do platina até o challenger ela joga. Funciona muito bem. Joga na posição de suporte também. Eu prefiro no mid. Uma boa Lux. Comba muito bem. Tem muito cooldown. Limpa as waves. É bem completa. Então, top 3 pra mim. Aurelia, em primeiro lugar. Mecanicamente difícil. Mas, é aprendível. Não precisa de mil partidas pra você ter potencial. Quem precisa de mil partidas pra você ter potencial? Irelia. Não é que você ter potencial. É tipo assim... Sabe quando você... Quanto mais você joga com o personagem, mais você vai evoluindo. Não tem curva de aprendizado que acaba. Iaço é assim. Irelia é assim. Deixa eu pensar. Akali é assim. O próprio Echo é assim, entendeu? Então, a curva de aprendizado é muito boa. Quanto mais você joga com ele, mais você evolui. Pode jogar com ele pra sempre, entendeu? O Aurelia não. O Aurelia vai chegar num ponto que meio que... Toda Aurelia fica meio igual, sacou? Então... Não é tão difícil quanto esses outros aí. Mas colocaria ele. Depois Iggs. Depois Lux. Top 3. Polêmico isso aqui, tá? Polêmico. Mas pensem sempre no... Do Platina até o Challenger. Quem são os melhores, entendeu? Eu entendo que... Do Mestre até o Challenger, talvez o TF seja melhor do que eles ali nesse caso, entendeu? Mas eu colocaria sim. E vou colocar na ordem de SS aqui, na minha opinião, tá? Pra vocês jogarem. Lembrando que a gente tá pensando aqui... Se você jogar do início ao fim do jogo, eu colocaria TF. Colocaria Timo. Colocaria... Ia... Hum... É difícil, hein, cara? Mas eu acho que eu colocaria Iaço. Se você jogar do Platina até o Challenger, vai ficar bom de Iaço. E isso aqui vai fazer uma diferença muito boa. O Iaço hoje tá podendo fazer Tank. Então... E dá dano, dano. É legal. Fica bom. Com os itens que temos atual. Colocaria Veiga... Não... Vex. Colocaria Vex. Colocaria Lissandra. Funciona em todos os elos. Ari. Sindra. Caçadinha e Veiga. É. Ficaria nessa ordem aqui. Se eu fosse escolher os mitos pra me jogar, por exemplo, seria essa ordem aqui, cara. Aí, pra entrar no S, cara... Isso aqui, pra mim, é só na mão de mono mesmo, tá? Zoe muito forte na mão de que é bom. Diana muito forte na mão de que é bom. No mid, né? Na jungle, até na mão de que é médio, funciona. Irelia muito forte na mão de que é bom. Jace muito forte na mão de que é bom. E assim por diante, cara. Vlad. O top 1. Vlad faz um estrago com ele, cara. Agora, tenta jogar de Vlad sem ser o top 1 lá. Nossa senhora, que tristeza. Eu fiz um vídeo mostrando o Vlad aí. Que eu fui jogar com ele, testar algumas builds e tal. Testou o Vlad de Tank e tal. Hum... Não, não. Não mesmo. Agora, esses Asa aqui são bonecos até fáceis de jogar. Mas não tem tanto impacto em game, né? Eu não sei a Annie que eu não joguei. Tô imaginando que ela ficaria no A. Branding, negócio muito fácil. É, muito fácil de jogar. Seraphine é só meio meme. Muito difícil de jogar pro impacto que ela faz. Pensa comigo. Ela é tão difícil de jogar quanto aprender com ela. Jogar com ela no máximo, né? Fazer tudo no máximo com ela. Quanto... Talvez um Jace, por exemplo. Tá. Ela é tão difícil de jogar contra um Jace. Agora, quem faz mais? Um Jace ou um Serafine? Não tem minhas dúvidas também, tá? Serafine boa, é muito bom. É, nem sei se eu deixaria Serafine aqui não. Agora não, pensando bem. Mas é ok, vai ficar aí. Qualquer um desses aqui eu pegaria. Esse aqui é pra jogo específico, entendeu? Você pode até esquecer. Na verdade, eu vou fazer mais aqui, cara. Eu vou descer os bonecos que... Eu acho que você nem colocaria aqui no mid de quase nunca, sabe? Tipo assim, seria muito específico mesmo. Então, eu vou descer e vou deixar esses bonecos aqui pra jogos bem específicos aqui, ó. Você vai puxar. Acho que os outros é meio mesmo você puxar no mid. Pantam, né? Deixa eu puxar. Pantam aqui é um bom boneco pra jogar no mid. O resto é meio mesmo. Você vai jogar bem raramente. E é bem pra jogo específico mesmo. Porque você tá em trio e tal. E aí você fala, não, pô, eu vou pegar o dano no mid. Você faz o top, ninguém vai te ultar e tal. Porque se você ficar pegando qualquer coisa, sei lá. Se você ficar pegando dados no mid, é bem capaz do seu time te ultar, cara. Isso é foda. Porque os caras não entendem o que você tá fazendo. Então, eu vou deixar assim. Pra finalizar a tier list, tá? Minha opinião final é essa. Tá na tela aí. Do mid. E se eu fosse focar qualquer três bonecos, seria Aurelio, Ziggs e Lux. Lux sempre vai ser bem vista pela Riot, acredito eu. É o boneco mais skin, né? A Riot não vai deixar ela fraca. E o kit dela sempre é muito bom. Ziggs também sempre vai ser bem visto. Mas ele não é tão legal de jogar como a Lux, por exemplo. Porque a Lux você pode estourar um cara com flash pra frente lá e combate e estourar. Muito difícil pra fazer isso. E o Aurelio, você tem que ser muito bom com ele. Mas teria os três mais interessantes de ter subido de elo. Agora, ser bom de TF. O time tem que tomar cuidado, tá? Qualquer nerf ele vai ficar muito ruim de novo e ele some do negócio. Então, ser bom de time é ruim. Mas o TF, o Yasu, são apostas assim, ó. Que não tem como você se dar mal. Porque dificilmente eles vão ficar fracos, entendeu? No meta, se você for bom com eles. O TF principalmente. A Vex tá forte no meta atual. Só que se tomar qualquer nerf fica muito fraca. Muito fraca. E aí você tem que saber muito jogar com ela também. Não é qualquer um que joga, tá? Tem que saber usar os Fier. A Lissandra não é tão forte, mas o setup dela de geral é muito bom. Você pode cancelar um jungle, por exemplo, um objetivo. Você pode entrar e se congelar num pitch, por exemplo. E ferrar todo mundo, entendeu? Combar, ferrar todo mundo com congelamento. Todo mundo tem que sair. Isso complica muito pro time adversário. Então, você faz muita função ali. Você faz função de start. Você faz função de tá muito forte, você dá muito dano. E assim por diante. Tem muita mobilidade. A área é a mesma coisa de pick-off. Mas é pick-off. Ela é a melhor pick-offer do jogo no momento, entendeu? Acredito eu. Talvez um pouco melhor que o Fizz. Porque a Zônia não resolve tanto quanto a área, né? Porque a área vai chegar, se Charmai já era. O Fizz lutou, o cara zoneia, já era. O pulou, o cara zoneia, já era. Entendeu? Flash tira do Fizz. Desvia muito fácil. Coisa do tipo. E é ultimate, né? O start dele, pode-se dizer. E aí os outros dois são scale, né? A Syndra também tem um pick-off muito bom. É mago, mago mesmo. Tem que tomar cuidado pra não ficar mal posicionado. Tem que saber o posicionamento. E os outros dois são scale pro final de jogo. Gosto. Tirelista gigantesca. Mas tá aí minha opinião completa. Esse é o mid que eu faria hoje, tá? No meta atual. Não sei se mudaria alguma coisa. E aí quando mudar, a gente puxa uma Tirelista nova. Mas aqui é explicando tudo, tá? A ideia é explicar exatamente, tintim por tintim, pra vocês não ficarem com dúvida, no máximo de boneco possível. Fechou? Não concorda? Posta aí nos comentários. Viu o vídeo de ontem sobre MF mid? Vai lá e assiste. Que teve polêmica. Beijo pra vocês. Falou. Fui.